Meu amor, meu vídeo de gás é a coisa mais linda, pelo amor de Deus, olha quem é aquele vestido de pé. Esse vestido aqui tá muito feio, aqui desse jeito assim, né? Vou botar ele aqui, ó. Ai, ajeita! Meu amor, meu vídeo de gás, hoje eu vim aqui fazer pra vocês a pele mais durável eu tenho achado pra mim nos últimos tempos, tá? Então eu vou mostrar tudo que eu vou usar e eu quero mostrar pra vocês ela um pouco o comportamento dessa pele ao longo do dia, sabe? Bem, uma pele bem dia-a-dia, bem fácil de fazer e que vocês vão conseguir e que vai durar muito. Então eu quero mesmo, eu tenho um monte de coisa pra fazer na rua. Agora são que horas? Deixa eu ver. Ui, tá errado isso aqui? 8h40, isso aí não é nem fudendo esse horário que tá errado, hein? Tá umas 10h e pouca. 10h21, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tão vendo? 10h21 da manhã. Aí eu vou mostrar essa pele pra vocês. Até umas 5h da tarde, eu acho, mais ou menos, porque é a hora que eu vou fazer massagem. Aí, mas é covardia, né? Não dá, eu vou massagem, espremba tudo. Vou botar minha cara de frente pra um negocinho. Eu vou começar com esse produto da Biang, que é o Booster Gold. Eles lançaram alguns agora, se vocês querem saber, dá uma pesquisada. Agora tem Silver, tem Gold, tem Rosé, tem outras cores. Então é o mesmo Booster aquele, que dá aquela esticadinha nas rugas, essencial pra vida. Faz durar mais a maquiagem, então dá uma esticadinha, ok. E espera secar. Quanto mais, espera secar melhor. Mas eu vou mostrar as coisas pra vocês aqui, você não vai aplicar. Ó, a base que eu vou usar, que eu tenho gostado muito pra mim. Quanto mais madura eu vou ficando, né? Que eu já tô com 36, verão dos 40, né? Eu vou mudando um pouco a base, né? Eu vou preferindo bases mais finas e tal. Então realmente tem essa mudança no comportamento da pele. Eu tô amando usar hoje em dia da Mary Kay, uma base que eu já gostava, mas eu acho que ela é bem fininha. Só que ela não tem, dessa Time Wise, não tem a cor que é certinha pra mim. Então eu vou misturar quatro com um pouquinho da cinco. Vou botar aqui. A gente tá no fim. A quatro, gente, ela até dá em mim, só que ela fica muito clara. Às vezes tu tirou uma foto, uma coisa que tu ficou horrível, porque ela fica muito clara e ela dá uma estourada no flash, essa base da Mary Kay, ela tem isso, sabe? Então eu misturo um pouquinho de uma mais escura pra não ter esse problema. Então eu misturei a quatro com a cinco e vou tacar ele. Vou tacar com a mão mesmo, porque ó, nesse um segundinho eu já consigo essa cobertura que eu quero. Não preciso ficar esfregando muito a cara. Bem aqui. Na minha experiência de maquiagem diária, que você sabe que eu sou uma pessoa que me maquiei muito, né? Tipo quase todo dia da vida. Óbvio que o dia que eu tô em casa não, mas quase todo dia da vida. Então eu tenho... Não adianta que eu, pra mim, a maquiagem dura mais, a pele dura mais se eu fizer com a mão. Vou passar mais aqui porque... Não vou passar corretivo hoje, porque acho que não tô precisando muito. Não tô com a olheira muito roxa, assim. Eu tenho a bolsa, na verdade. Então essa bolsa aqui vai fazer volume. Não tem muita cor, né? Ali que o corretivo precisa ser aplicado. Passa o rastinho da base aqui, pra não dar aquela diferença linda. E agora o negócio que eu vou mostrar pra vocês... Vocês vão se cagar todinho. O que que é isso aqui? Soft pink e soft purple. Minhas esponjas. Que vão ser lançamento na Beauty Fair. Vocês têm noção, gente? Não. Isso é uma coisa que eu preciso falar pra vocês com urgência. Estarei na Beauty Fair agora dia 7 de setembro, tá? Eu vou fazer minha presença. E a gente, como marca, vai estar na Beauty Fair, tá? Então vamos estar lá com a Alice Salazar Cosméticos. Mostrando os lançamentos. Mostrando os lançamentos pró. Porque agora a marca é pró. E com lançamentos de pincéis e de esponjas. Com meu nome, hein? Olha ali, olha. Com isso aí. Ah, não devia ser soft purple. Deve ser bujão de gaia roxo e bujão de gaia rosa. Eu vou botar esses nomes. Tá, então assim, ó. Eu não tô fazendo um lançamento. Nossa, hoje é o lançamento porque vocês ainda não podem comprar esses dois produtos. Nem meus pincéis. Mas na Beauty Fair vocês vão poder. Vocês vão poder olhar eles. Tudo lindo. Vocês vão amar, amar, amar. Porque eles estão maravilhosos. A qualidade é um absurdo, tá? Então... E a minha esponjinha, ela simplesmente tem a mesma maciez da Beauty Blender. A mesma. Ela é muito, muito, muito macia. Muito, muito, muito. É uma coisa. Então eu sempre gosto de usar a esponjinha depois da base. Seca, você sabe. Pra chupar a oleosidade da base, né? Chupar aquele excesso de oleosidade da base. Isso é bem importante fazer a maquiagem durar, hein? Então a gente vai estar lá na Beauty Fair. Visitem nosso stand. Pra mim, vocês não têm noção da honra que é. Porque eu frequentei já essa feira como consumidora. Então estar lá expondo, gente. Vocês não têm noção do que é isso pra mim. É a coisa mais linda da minha vida, isso, sabe? Deus do céu. Meu Deus. Um stand na Beauty Fair. Uma coisinha assim, bem... Bem singela. Bem simples. Uma coisinha nada. Ah, a diferença das duas, a maciez é a mesma. É esse corte aqui, né? Que daí esse corte pode vir aqui. Mas, então... E essas esponjas e esses pincéis, quem for na Beauty Fair vai poder já conhecer. Nossa, o que que é isso aqui, gente? Por favor, hein? Meu cabelo tá assim, ó. Poder. Foda-se. Ó, botar um pouquinho do Iconic London. Isso aqui não tem a ver com pele durável, tá? Buenas, tia. Agora eu vou pro pó, que isso é o que vai fazer mais diferença na vida de vocês pra fazer a maquiagem durar. Como vocês sabem, lancei meu pó. Tem o claro, médio e escuro. Tem cores pra lançar, a lançar ainda, que são mais claras do que o claro. Claro fica um pouquinho escuro pra mim. E o escuro nem se fala, tem muitos tons aí pela frente. Mas, eu queria fazer um teste de mercado, na verdade. E a gente lançou essas três cores primeiro. Mas não significa que vão ser essas três cores pra sempre, tá, gente? Não se preocupem com isso. Eu sei que vai ficar bastante gente de fora, tanto com pele mais clara, até com pele média mesmo. Porque o médio e o escuro não vão abranger todo mundo. Eu sei que vai ficar muita gente de fora, mas... Tenha essa compreensão, porque daqui a pouco a gente lança mais coisas. É bem caro mesmo pra lançar um pó, tá? Vocês não tem noção. A gente foi com parcimônia e... Não. Olha isso, gente. Eu amo esse pó num grau. É meu pó compacto. Bom, eu sempre falei, e isso não vai ser diferente agora, que quanto mais madura for a pele, melhor o pó solto, porque ele é mais fininho e tal. Só que pra durar a maquiagem, o pó compacto é melhor, tá? Sempre falei isso também. Isso não mudou, só porque eu lancei o pó compacto. Então, porque o pó compacto, como ele é fake compactamente, né? Ele é mais fechadinho, ele fica mais na pele, o solto vai mais, voa mais, né? Então, eu passo assim, com essa esponjinha meia, essa bem cagada. Isso aqui, gente, semana que vem, isso aqui sai do meu rosto. Vocês não têm noção. Passa bem aqui no canto do nariz, que é oleoso e tal. Vocês não têm noção o quanto é essa pele. E eu passo bastante pó. Pode ser com essa esponja de veludo também. Bem legal essa esponja de veludo, tá? Agora eu vou só passar um pouco de iluminador aqui. Eu ia fazer minha unha ontem, caguei todas as unhas. Que raiva, tenho que pintar de novo. Esse iluminador aqui é o da MAC, é o Darling. Vou passar um pouquinho desse contorninho aqui, que é o Dark Chocolate da Too Faced. Nossa, meus cílios estão cheios de resto de cola, coisa mais linda. Nossa, olha que fica essa pele, gente. E esse pincel aqui é meu. Meu, meu, meu! O que vocês vão conhecer na Beauty Fair também, tá? E, obviamente, gente, vocês encontram, encontrarão, né, depois da feira. E o meu pó já está nas nossas Alissa Lazar Stores, né? Então, corre pra uma Alissa Lazar Store mais perto de ti. Tá uma loucura atrás desse pó. Uma loucura mesmo. Então, não te bobeia. No site alissalazarstore.com.br tem todos os lugares onde tem loja. Vou tirar o excesso um pouquinho. Tá? Então, tem tudo onde tem as lojas mais perto de ti. Então, corre lá aqui, alissalazarstore.com.br Que tu vai saber bem direitinho. Onde tem loja perto de ti pra tu poder comprar esse pó e esses produtos aqui. Logo que lançarmos. Tá? Então, só pra relembrar, a gente vai fazer esse lançamento das esponjinhas na feira. E depois vocês vão poder comprar nas Alissa Lazar Stores, tá? Então, não tem ainda pra vender essa semana. Mas a gente tá... No meio da semana, a feira já vai ser dia 7 de setembro agora de 2019. Então, não se preocupem, tá? Então, pincéis e esponjas serão lançados na feira. E a partir... Depois da feira, vocês já vão poder encontrar na Alissa Salazar Store, tá? E o pó já está nas nossas lojas. Eu acho que eu me confuso... Fui meio confusa ao falar, então tô repetindo. Os pós vocês já encontram nas Alissa Lazar Stores. Mas corre pra garantir o tempo. Eu não garanto até quando vai ver na Alissa Salazar Store. Mas não tem que esperar a outra remessa. A outra remessa. Tá, meu amor? Eu vou fazer o resto da minha maquiagem rapidinho. Não vou nem filmar. Senão vai ficar muito comprido esse vídeo. E depois eu quero te mostrar ao longo do dia o comportamento dessa pele. Pra tu ver como vai durar bem, tá? Um beijo e até logo. Ó, no olho eu botei bem rapidinho. Vocês viram ali com o meu pincel novo. Coisa mais maravilhosa da vida. Coisa mais maravilhosa do mundo. Botei o mesmo blush que eu botei aqui. Só pra dar uma conexão. Um rímel e um batonzinho. Assim que eu vou sair hoje, tá? Então, aguardem os próximos capítulos. Oi, eu. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Pra dar um status dessa pele. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Agora é 1h41. Acho que era 10h30. Aquela hora é 10h11, 12h13. 3h e a pele está assim. Não saiu nada ainda. Tá tudo em ordem. Só tô descabelada pra caralho. Já fui no shopping, já andei. Já fiz um monte de coisa, já voltei. Agora, eu vou esclarecer o meu dente pra poder deitir. Eu acho que eu vou deitar uma meia horinha ali com o Michael. O Michael tá com um charutinho na cama. É o mais engraçadinho. Eu vou mostrar pra vocês. Tá quieto, não vai ficar bravo. Eu conheço. Eu sabia que ele ia ficar bravo. Aí eu vou deitar ali com ele agora um pouquinho. E depois eu escovo os dentes e depois saio pra rua. Tá aí, gente. Já passei pra dar status. Um beijo e até logo. Pronto, meu porra. Agora, ó. Eu já fui na dentista fumar bem de pertinho. Já escovei os dentes. Então, eu já esfreguei bem essa parte. Eu não fiz nenhum retoque ainda. Nenhumzinho. E a pele ainda está aqui. Vamos ver que ela aciona. Então, eu escovei os dentes, tá? Essa parte aqui já é pra ter saído. Mas tu vê que ela... Tudo que sai, sai de uma forma aparelha, né? Não fica aquele emplastão assim, saindo, ó. 15. E 47. Quase 4 horas da tarde. Aquela pele que eu fiz lá, 10h30 da manhã. Então, tá aqui. Agora... Não, olha isso aqui. Eu vou chegar quente. Então, eu... Eu não sou... Eu não sou bem certinha. Eu não sou bem no centro. Mas vamos lá. Agora eu vou dar mais uma deitadinha. E vou... Depois fazer massagem. Óbvio que eu nunca me maquio antes da massagem. Porque massagem eu deito com a minha cara assim no negócio. Mas eu vou mostrar pra vocês o que vai sobrar da maquiagem depois. Só pra vocês verem como essa pele é resistente mesmo. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou estar em algum estado possível de vir mostrar. 5 horas é a minha massagem. Então, tem 1 hora até lá ainda. Pronto, gente. Já tô posicionada aqui pra minha massagem. Aqui tá a maquiagem, ó. Só pra vocês verem. Já dei uma deitadinha. E agora eu vou fazer minha massagem. Só pra vocês verem. Eu tô fazendo um videozinho aqui, Vanda. Dá um oi pro pessoal, Vanda. Oi. Ó, a Vanda é maravilhosa. Vem aqui fazer massagem de mim. E aí eu fico assim, ó. Pra vocês terem noção, ó. Vamos começar com a arlica nas costas da pessoa. Relaxando o cocoruto. Se a maquiagem durar é porque você sabe que é boa. Oi, como é que tu tá? Depois de 1 hora e meia de massagem. Vamos ver como é que ficou isso. Ai, que linda. Relaxada. Olha os cabelinhos dela. Tudo pra cima. Olha que linda. Que coisa linda, gente. Tá perfeita. Ó. Vocês podem ver, ó. O rímel borrou. Borrou? Borrou. Mas a pele está aqui ainda. O nariz tá um pouquinho valioso. Está diva. Mas o resto está em ordem. Tu vê que a pele mesmo com esse calor aqui do... Lançau térmico. Do lençol térmico. Ela tá um pouquinho mate ainda. Resistiu. É isso, minha gente. Agora eu vou direto pro banho. Um beijo pra ti. Não esquece de se inscrever com o canal pra receber notificações quando eu faço vídeo novo. Fiquem gostei. Dá tchau pra Vanna. Tchau, Vanna. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.